Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar, olha só, sobre o fundo imobiliário Tegar11, ok? Ele que fechou a sua cotação a R$124,15, fechamento do pregão do dia 27 de maio. Olha, meus amigos, temos aqui também, viu? Nos últimos 5 dias ele vem se desvalorizando R$0,05 e já nos últimos 30 dias são R$2,35 de queda. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte ponto, veja que nesse período a gente viu aqui, tá? Fechamento ali dia 30, ele divulgou o dividendo, o dividendo sai da cotação, a galera às vezes assusta, viu? E ele não subiu. Após aí o anúncio de dividendos, que foi descontado o valor, ele não subiu. E estamos aí, ó, mais uma semana, na sexta-feira, dia 31, é novamente aí data para divulgação de dividendos. Então provavelmente o fundo pode aqui ter uma procura ainda durante esta semana. Talvez a cota suba, se não subir, podem aí, tá, esperar que a cotação ela vai cair mais um pouco. É a famosa data com para a data X. Vai cair quando, Lucas? Na próxima semana, segunda-feira, dia 3, que é o quê? O primeiro dia útil, famosa data X, viu? O último dia é data com, o primeiro é data X. No Tegar 11, não é em todos os fundos. Agora, meus amigos, eu queria pedir você que é novo no nosso canal, tá chegando por aqui agora, ó, inscreva-se aqui no cantinho, é de graça, não paga nada. Já clica no joinha para deixar o seu gostei. Tudo isso aqui, meus amigos, é conteúdo gratuito e educativo, não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja só que, neste mês de maio, ele pagou, ó, aqui no dia 15 de maio, R$1,34 por cota. Tá vendo? Divulgou no dia 30, foi o último dia útil, viu? E pagou no dia 15. Este mês, ele deve vir, mais uma vez, com esse patamar aí de R$1,00, R$1,00, tá, e alguns centavos. Beleza? Olha só, relatório último disponível, referente aqui ao mês de abril. Tem CNPJ, bonitinho aqui, para você fazer a sua declaração de imposto de renda, que já passou aí do ponto, tá, de você fazer. Tem que ficar de olho para não pagar multa. É um fundo que começou lá em 2016 e já passou por 12 emissões, viu? Ele conta com mais de R$19 milhões aqui de cotas. Gestão é aqui pela TG Core Accent e administração e escrituração é a Vortex que faz. Uma das maiores taxas em administração aqui, tá, de fundos imobiliários. Estou falando aqui de 1,5, meus amigos, e ainda tem mais 30%, tá, que é uma lapada mesmo aqui de taxa de performance. Sobre o que é CDI, 100% do CDI. E ele vem conseguindo cumprir, tá, essa meta aí. Então, está cobrando taxa mesmo. Olha só, meus amigos, a gente vê aqui, o divulgação dos dividendos é no último dia útil, o pagamento no décimo dia útil. O último foi de 1,34, o que equivale a 1,06 de dividend yield sobre a cotação naquele momento. Beleza? Lembrando que dividendos ainda de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Ele já mostra para vocês aqui, tá, veja, são 187 ativos diferentes, dividido em 23 estados e 105 municípios. Cota patrimonial, 118, ou seja, ele não está descontado, tá, inclusive acima do seu valor. Justo, o valor de mercado é de 2,42 bi, o valor de patrimônio, 2,26, é um fundo aí, ó, bilionário, tá. Bem interessante, ele conta também com mais de 165 mil cotistas e tem uma projeção de dividendos para poder ficar de 1,30 a 1,50. Por isso eu falei aí, viu, que o próximo dividendo deve vir aí nessa faixa, 1,20, 1,30. Dificilmente, meus amigos, vai vir abaixo. Isso aqui é a previsão para os próximos três meses. Como é que ele vai saber, Lucas? De acordo aí, né, meus amigos, com resultados, de acordo com gordurinha, de acordo, meus amigos, com os ativos que ele tem no seu portfólio. Ele já vai fazendo essa previsão, ó. Alocação de recursos, 93% estão aí, tá, nos ativos-alvo. Ele que recentemente fez aí a sua última subscrição, tá, que foi a 12ª, conseguiu levantar um capital interessante, né. Capital que ele se propôs aí a levantar, ó. E aqui, na página 5, ele traz um pouco sobre o cenário macro. Página 6, ele vem aqui falando sobre alguns ativos, né, o Tegar em loco. Vai apresentando para vocês alguns dos investimentos do fundo e taxa interna de retorno, inclusive. Veja, mais aí de 15% em ambos ativos que ele apresenta para vocês. Dividido, meus amigos, em vários segmentos. Multipropriedade, loteamento, residencial, ok? Então é bem bacana mesmo. Veja só que legal histórico de negociação. Ele traz também referente ali ao mês de abril, tá. Tem o demonstrativo de resultados, mas a parte boa, a gente começa a visualizar na página 12, ó. São aqui ativos em bolsa. Tem um fundo e uma ação dentro do portfólio, né, aqui de renda variável. Diversificação geográfica, quase todos os estados, como vocês podem observar. E equity, são 159 crédito, 26, ou seja, ele é um fundo majoritariamente aí de equity. Fundo de desenvolvimento, né. Tem um risco maior? Tem. Mas também entrega e retornos interessantíssimos. A gente tem que ficar de olho, porque qualquer problema, né, aí pode azedar. Veja, taxa interna de retorno de mais de 16% e ainda tem inflação, tá. Que ele vai estar repondo ali para a gente, o que é muito, mas muito interessante. A gente vê também aqui presença em vários estados, principalmente São Paulo, Goiás, viu. Ali a gente vê essa presença, tem Maranhão, Mato Grosso, tá muito bacana mesmo aqui o portfólio do Tegar11. Agora vamos lá, ó. Vamos continuar e a gente vê, meus amigos, indexação 100% IPCA. Então ele vai estar repassando aí para os seus cotistas a inflação, né, a reposição aqui da inflação no longo prazo. Mas, ó, veja, bem diversificado, não tem ali uma concentração muito grande em somente um ativo. Olha, 1,8 em aqui de patrimônio líquido em um ativo, Grand Paradiso, aí vai diluindo. Os demais aqui todos abaixo, né, de 1% na parte, né, de estratégia core, que é a principal. Como é que você vai saber aqui, conhecer o que é principal para você olhar? O nome do ativo, Grand Paradiso, onde é? Lá em Campos do Jordão, Estado de São Paulo, é o tipo, multipropriedade, é a incorporação, é logística, é o quê? Quem é o securitizador, no caso aqui é a Virgo, e a indexação, IPCA, mais taxa de 13%. Subordinação, ela é o quê? Cota única, sênior, né, é mezanino, é o quê? Ele vai te contar, ó, tá vendo? Tudo aqui certinho para você e você vai acompanhar qual o valor de mercado que foi investido, 41 milhões, que equivale a quase 2% do portfólio aqui do fundo, né? É assim que você faz essa análise aqui do TK. Fora isso, meus amigos, ó, você vai lá embaixo, você vai ter o detalhamento dos ativos, ó, com imagem, tá? Tudo certinho e sempre acompanhar os últimos fatos do fundo, ele vai te contar. Ele vai te contar, teve problema, a obra tal não tá vendendo, tá? Tá ali atrasado, tal coisa, beleza? Ele vai estar te contando isso. Aqui no próprio relatório, se for um fato pesado, ele vai estar te contando, beleza? Agora, algo ali mais ativo, ele também vai estar trazendo em forma de comunicado ou fato relevante. Aqui, ó, são as últimas matérias do fundo, tá? Aqui os últimos vídeos, você pode estar tendo acesso, ó, é link, você vai clicar e vai abrir pra vocês. Tem aqui um bate-papo com o gestor do ano passado, tá? Tem aqui vídeos desde 2022, esse ano ainda não teve nada, tivemos ali, tá? Só uma matéria no mês de janeiro. Fora isso, meus amigos, não teve nenhuma atualização recente, tá? É um relatório aqui completinho, bem tranquilo de você avaliar. Lá no Status Invest, a gente vê que o fundo pagou R$16,50. Nos últimos 12 meses, equivale aí, ó, a 13,30 de Dividend Yield, é um baita dividendo, tá? A menor cotação foi 117, a máxima 128, ele está a R$124. E 5% acima do seu valor justo, né? Tá pagando aí R$1,05 por cada R$1 de patrimônio. Liquidez muito boa também, são 6,3 milhões de liquidez média diária. E ele segue firme e forte aí, remunerando mais de 1%, o que é muito legal. Chega pra cá, meus amigos, aí na sexta-feira, se você tiver aí cotas do Tegar 11 até sexta-feira, beleza? Estou gravando dia 27, devo liberar esse vídeo pra vocês aqui por volta do dia 29, tá? 29 ou 30, no máximo, 30 não tem pregão, né? Aí é feriado, então ali, se você tiver até sexta-feira, você vai estar recebendo aí dividendos durante o mês de junho do Tegar 11. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento, tá? É aí um vídeo educativo, é um fundo que performou aqui interessante, com alta de mais de 4% nos últimos 12 meses. Então, qualquer dúvida, já deixem pra gente aqui nos comentários, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e, claro, deixem aquela moral, deixem o seu gostei, meus amigos, tudo isso é de graça e não paga nada. Um forte abraço, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima. E aí Obrigado.